Nada sei sobre amanhã Eu só sei que vou tentar te conquistar E se precisares vou te levar Pra te mostrar como aconteceu Nada sei sobre amanhã Eu só sei que vou tentar te conquistar Vou te levar pra te mostrar como aconteceu Eu disse que não quero, baby, dava-se mentir Tenho parte da minha história a falar sobre ti Come on, baby, sabes que não preciso mais mentir Ao contrário das irmãs, nós todos à vontade de ti Imagina tu, é mim Tu alcança o pau e te me deixa assim Um sorriso parece que eu tô no dream Por cima a fila toda aberta do Aladio Nada sei sobre amanhã Eu só sei que vou tentar te conquistar E se precisar vou te levar pra te mostrar How we do, my gym big and range How we do, Raquelas and my queen Nunca senti nada igual, nada igual Eu e tu, Ronaldo, fenômeno fenomenal Niggas falam mal de ti, já levaram uma barra Se Deus nos uniu, baby, seu Deus nos separa Futuro brilhante, tu tens celular na cara Tipo sinal verde, baby, ninguém mais nos para Ninguém nos compara Lealdade sem pressa, então não tem como te comprar Niggas na tua DM E tu lhes põe na zona, nem tô a falar a do GM Eu e tu no mesmo sítio, perigo eminente É evidente que é permanente o love Se alguém me pôr a testa na matéria do amor aprovo She stay down and loyal, não importa quantos apoiam Tão todos mãos comigo porque eu durmo o que eles sonham E sonham com esses lábios Não resisto a esses lábios, muito menos ao contacto Mas essa cor do pecado É difícil tê-la longe, mas eu acho que tu sabes Nada sem sobrar maia Eu só sei que eu vou tentar te contestar Se precisar, vou te levar, vai te mostrar o céu Nada sem sobrar maia Eu só sei que eu vou tentar te contestar Se precisar, vou te levar, vai te mostrar o céu Eu só sei que eu vou tentar te dar Eu vou te levar, vai te levar, vai te mostrar o céu Eu só sei que eu vou tentar te mostrar o céu Se eu for te levar, vai te levar, vai te levar, vai te levar Obrigado.